O que é o comunicado da imprensa na BGM em cima, o que é o Mídia Palácio Presidencial, quinta-semana, o presidente da República Francisco Guterres Luolo, decreta-tangona o estado de emergência da sanholo, onde duração durante o lorontolo nulo. Extensão do estado de emergência da fulano da tangne, a rua e a lorongrua fulano fevereiro, no termina e a lorontolo fulano março de na rua, a rua e a sengida, onde o fundamento e a subsistência da situação calamidade pública. Sefe Estado, decreta-tangona o estado de emergência ter pedido a extensão do seu governo, no reta a aprovação do seu Parlamento Nacional e a lorongrua nulo resenhido, fulano zanero ne. Tamba reba a evolução preocupante da situação epidemiológica na proliferação caso resistado, na bem-aumenta e a nível regional, no mundial. Declaração do estado de emergência se abrange o território nacional tomado. O estado de emergência se parcialmente suspende o direito da circulação internacional, liberdade de circulação na fixação residência para qualquer ponto e a território nacional, direito de reunião na manifestação sira, liberdade da cultura no direito de propriedade, na iniciativa econômica privada. A autoridade pública sira competente se impõe restrições necessárias para redução do risco da etnia, não executa medidas de prevenção no combate à pandemia, anessando distanciamento social, quarentena para suspeito infecção, isolamento para moras no suspeito, confinamento domiciliário, uso obrigatório máscara, fácil lima, não distância física. Da Daunay, Timor-Leste, resiste a casos positivos, Ramutuk Nain-Sarun-Singual, desde março, Tinarim, Rua, Ruanulo, Torre, em Loron. Caso confirmado, Covid-19, Ramutuk Nain-Nen-Singual, recuperado, Nain-Limanulo, nulaia número mortal. Lolita Cabral, Tito Livio, German.